e meus criadores e minhas criadoras de plantão bom dia para você saber como é que vocês estão meus amigos e minhas amigas oi gente eu vim aqui hoje fazer o vídeo do meu bigodinho mamba negra como eu já fiz vários vídeos dele aí quem me acompanha já viu sabe né é que ele tem um pequeno problema nas penas que as penas dele não nascem né mas eu entreguei para deus e eu disse senhor não sei se é certo é orar por eles pelos animais assim pedir para o senhor para o senhor ajudar a curar eles né eu acho que deus ele me ouviu a honra e glória do senhor ele fez eu peguei ele dia ele tava com as peninhas dele caindo né e aí o que eu fiz eu banhei ele deixei ele quietinho no canto só lá e aí todo dia eu ia olhar água comida tudo sempre deixando ele lá sozinho ele gente caiu umas penas dele né graças a deus desde quando ele veio para nossa mão nunca tinha feito isso e aí caiu e para honra e glória do senhor o a cabecinha dele já tá quase coberta graças a deus tá nascendo ainda umas peninhas eu vim aqui mesmo só para mostrar para vocês é o que deus fez na vida de mamba negra né que eu acredito que é de deus gente e aí deixa eu ver aqui se dá para mim mostrar para vocês a cabeça dele ó para quem não acompanha ele lá nos meus vídeos é só voltar e ver o vídeo com mamba negra que eu tenho que você vai ver a cabecinha dele totalmente pelada ó e como tá agora ó falta pouco pouco para cobrir totalmente a cabecinha dele né graças a deus e meu bichinho tá aqui ó quando ele se zanga ele canta quando os irmãozinho dele tá tudo cantando ele não quer ficar por baixo aí ele vai lá e também ele solta os cantos dele a cantoria dele né meu amor e é como eu falei para vocês eu não desisti dele né porque se fosse outra pessoa já teria desistido não estaria aí já tinha até soltado eu digo então pode pegar outro soltar outro vai na frente pega e não vai cuidar como eu cuido vai maltratar o bichinho acaba morrendo então deixei e tá aí ó graças a deus tá nascendo e eu acredito que vai cobrir tudo e vai vir um bigode forte aí cantando aí pra e surpreendendo muita gente que não acreditou que ele pudesse né eu sempre acreditei eu digo um dia ele dá vai surpreender muita gente assim eu creio né deus e tá aqui ele não tá cantando mas ele tá forte graças a deus em nome de jesus ele vai já já ele estará aí bem e eu fazendo vídeos dele pra vocês tá olhando assistindo aí né que é o importante gente americano tá ali soltando os berro dele que eu peguei esse daqui banhei perto dele e ele fica logo chateado mas é a vez de todos né aqui a gente tem não é só americano a gente tem que dar a vez a todos eles e mambinha tá aqui mamba negra é meu amor é isso daí gente a gente não pode desistir dos nossos bichos não só a gente desistir na primeira se eu fosse desistir dele e dizer ah ele não vai nascer não vai crescer essas penas deixasse ele pra lá não cuidasse não banhasse não desse comida fizesse nada cortasse um ele já teria morrido assim como eu faço com os outros eu também faço com ele né né meu amor e é isso aí cuidar é cuidar e preservar a espécie né tem tão pouquinho e a gente que tem a gente tem que preservar aquilo que a gente tem que deus continue nos abençoando em nome de jesus nos dando força pra todos os dias a gente enfrentar essas batalhas né tem gente boa e tem gente ruim mas deus ele tá com a gente né meu amor e deus tá aí ó transformando aí ó botando para nascer as peninhas mambinha né mamba negra acompanha lá galera quem não ainda não acompanhou os vídeos lá dele acompanha lá pra vocês verem como é que era a cabecinha dele tá eu vou ficando por aqui com ele e que o próximo vídeo que eu venha fazer com ele que já seja com a cabecinha dele toda cheia de pena tá e com deus